Já tá aí, consumo final 12.3, certo? Fala galera, chegou a hora do rolê, beleza? Antes do rolê eu quero esclarecer algumas dúvidas que já me perguntaram no primeiro vídeo. Você que não assistiu o primeiro vídeo, o link tá na descrição. Beleza? Bom, qual foi a pergunta? Ah, você tirou o câmbio duológico, botou o câmbio anual? Não, pessoal, aqui a gente vai manter o câmbio duológico, certo? Por quê? Porque o carro tá pouco rodado e o câmbio tá funcionando direitinho, conservado. E pra você poder entender algumas coisas, vou fazer uma diferenciação rápida aqui do câmbio duológico, que é o câmbio automatizado, pra um câmbio automático e um câmbio manual, certo? O câmbio automático, pessoal, ele usa um conversor de torque, certo? E geralmente ali as trocas de marcha é feita com um sistema hidráulico. Então por isso que muitos carros automáticos você sente menos a troca de marcha do que no duológico, que é um câmbio automatizado. Porque os câmbios automatizados, pessoal, não só o duológico, mas o EZ-Tronic da GM, que até foi lançado mais ou menos na mesma época que o duológico, e outros câmbios, o iMotion também da Vox, entendeu? Que era mais ou menos contemporâneo do duológico, você sente um pouco mais ali, um pouco de tranco na hora da troca das marchas. Mas isso por quê, pessoal? Porque muitas pessoas, elas aceleram o carro lá no giro alto, entendeu? E aí, tipo assim, o pé fundão ali é como se você estivesse num câmbio manual, você estivesse acelerando o carro e você trocar a marcha enforcando, entendeu? O que é enforcando? É sem tirar o pé do acelerador. Então o que acontece? Você dá aquela pancada, o carro dá aquele pulo, E claro, não tem como você comparar, pessoal, uma troca de marcha manual enforcando o pé no acelerador com uma troca de um robô. É o robô, ele faz ali um papel do que nós faríamos ali pisando o pé na embreagem. Então se você usar o carro num uso bem civil, bem confortável, pessoal, você não vai ter problema com o câmbio automatizado, principalmente duológico, tá? A gente teve uma experiência muito legal, você vai seguir aí agora, beleza? Assiste o vídeo até o final, pessoal. Você vai se surpreender com a alteração de consumo e o que esse carro aqui pode consumir se você tiver um uso civil dele aí. Tá aí, galera, esse aí é o famoso duológico, certo? A gente vê que não tem nenhum vazamento, beleza? É uma dúvida também que o pessoal muito pergunta, né? Ah, o câmbio automatizado, ele usa embreagem? Usa embreagem, pessoal. Não é uma embreagem igual do câmbio manual, certo? Mas ele usa embreagens e essas embreagens, elas se desgastam. Então se as trocas forem muito agressivas, é como se fosse a embreagem de um carro manual. Se você fizer trocas muito agressivas, enforcando sem tirar o pé no acelerador e trocando marchas ali, né? Forçando muito a embreagem ali, pessoal. Vai desgastar prematuramente, certo? Então, pessoal, já tem alguns câmbios, né? Como o Power Shift, que tem relato de desgaste prematuro. Mas eu acredito que se você fizer um uso bem civil do carro, eu acredito que esse câmbio e as embreagens duram aí bastante, tá, pessoal? Eu acho que depende também bastante do uso, tá certo, pessoal? Então é isso. Ah, mas, poxa, o Punto Black Motion tem um apelo esportivo. Sim, pessoal, ele tem um apelo esportivo, ele tem um visual bastante esportivo. Mas tem que se respeitar o conjunto mecânico do carro, beleza, pessoal? Então, assim, esportivos para poder você exigir um pouco mais. Aí, no caso, você tem que escolher comprar um carro manual ou um carro automático que tenha o apelo esportivo na configuração do câmbio. Beleza, pessoal? Bom, galera, estamos aqui com esse Punto Black Motion aqui, ó. Como estou marcando 10,5, trânsito, né, dando um pouquinho de garrafamento aqui, às vezes, aqui, ó. Peguei ele marcando 9,4, tá, pessoal? Então, como ele tem um andômetro A e B, eu zerei um e zerei um e mantive o outro, certo? Estou de quinta marcha aqui e estou usando o Doologic aqui no manual, tá? Então, ó, manualzinho, passa 60 km por hora, um e meio, sossegado, certo? E quando eu freio aqui, ele já faz as reduções, né, manuais, quer dizer, desculpa, as reduções automáticas aqui, ó. Então, está tranquilo, certo? Ó, trânsito, semáforo, um em cima do outro, né, não estou pegando, assim, uma distância grande, certo? Pegando trânsito, trânsito misto, entendeu? E o que eu achei interessante é que, assim, cara, mudou radicalmente, de 1 litro, 1.1, né, 1 litro e 100 miligramas aí de consumo, tá? Claro que o computador de borda, ele é meio, não dá para confiar 100%, mas eu achei que melhorou demais aqui, certo? É, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu vou trocar as marchas, eu faço como se eu estivesse andando na manhã em um carro manual, entendeu? Eu acelero, quando eu vejo que está na hora de trocar, eu aciono a alavanca, a borboletinha aqui, ó, ou a alavanca, certo? Tirando o pé do acelerador, eu não troco enforcado, entendeu? Com o pé no acelerador, entendeu? Não sei se, de repente, isso faz conservar melhor os discos de embreagem, como é um carro automatizado, ele tem uma embreagem, né? Então, a gente está fazendo essas trocas aí, tá? Tá essa luzinha amarela acesa aí, porque, pelo menos, o meu ponto e esse aqui, que é de um amigo meu, que a gente está fazendo os trabalhos nele. Aqui, ó, eu tiro o pé do acelerador. Trocazinha na manha, galera, ó. Tiro o pé do acelerador. Aí, ó, tiro o pé do acelerador, troca, pá, quarta, cinquentinha, sessenta por hora, quinta, pá, entendeu? Giro baixo, certo? Então, ou seja, como eu estava falando, né, a luz de placa, né, o meu ponto, meu irmão, já troquei e tal, nunca apaga esse negócio por causa da luz de placa. Isso aqui, eu não sei se é a mesma coisa. Eu vou falar com esse amigo meu, ver se troca essa luz de placa pra ver se apaga, ver se o sensor lá, que acusa a luz de placa, ver se ele, né... Diz que quando você bota a luz de LED, ele dá esse problema, mas o meu, a luz é original e tá dando um problema. Então, vou tentar fazer lá e vou fazer aqui pra ver se a gente consegue apagar essa luz aí. Galera, já aumentou pra 10.7. Tá, claro que eu peguei um período mais tranquilo aqui de trânsito. 80, 100, tá, girosinho 2, 2,5. Então, eu creio que ainda vai melhorar essa média aqui, tá? Então, continuando aqui o percurso. Galera, tá aí, marcando 11.9, certo? Claro que pegando trechos mais tranquilos, né? Ele vai variando 0.9, 0.8, né? Agora, o consumo da média A que a gente não zerou, tá marcando 10.9, certo? Esse foi o que a gente não zerou, certo? Que eu peguei marcando 9.4. Então, de 9.4 foi pra 10.9, andando no manual. E o outro que a gente zerou, usando circuito misto, tá? Tá indo pra 11.6. A gente pegou um pedacinho de trânsito aqui agora, ó. Então, as trocas bem tranquilas, ó. 2, 2,5 a gente troca no manual, certo? Sempre tirando o pé do acelerador ali. E é isso aí, pessoal. 1.8, 16, aquele 32 cavalos. Então, ou seja, se souber andar, até que não bebe tanto, tá, pessoal? Tô dizendo que eu quero um carro mais econômico e tal, não. Eu tô dizendo que é um carro viável, tá? É um carro viável. Beleza? Tá aí. Consumo final 12.3, certo? E consumo final da que eu não zerei, né? Pra gente parecer justo aqui. Foi de 11 cravado, tá, pessoal? Lembrando que desses 11 cravados aqui, o circuito que eu devo ter rodado com ele, foi mais ou menos de 50 km, tá? De 50 a 60 km. E já subiu de 9.4 pra 11, quase. Usando o câmbio manual e trocando a marcha na manhinha, no manual ali, pá, como se você estivesse no carro manual, entendeu? Tirando o pé do acelerador e tal. Então, eu acho que o consumo até é viável, tá? Pro consumo urmão. Agora, se você pegar um pedaço de horas e horas de engarrafamento, aí qualquer carro bebe muito. Mas nesse caso aqui, circuito misto, eu tô pegando um pouquinho de engarrafamento. Entendeu? É um carro que dá pra usar. Beleza, pessoal? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal. Deixe seu like aí, se tiver alguma dúvida. A gente vai fazer algumas coisas nesse carro. Esse carro é um carro muito bacana. Certo? Pouco rodado, vocês viram aí. 67 mil km rodados. Certo? E a gente vai fazer algumas coisas. Vai gravar e vai mostrar pra vocês aí. Então, a gente vai fazer um projetinho aí. Então, vai ter aí uns 3 ou 4 vídeos desse carro aí. Então, estamos à disposição. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.